pra ter o casamento que eles merecem. É sim. Espero que toque a trilha sonora de pouso anual, por favor. Eu vou chorar, tá ligada? Fala com a gente que é só, Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar do casal da nação, Hyunbin e Yejin. Ah, gente, todo mundo tá sabendo. A gente já falou aqui várias e várias vezes nesse canal sobre os casais da Dispatch, principalmente aqueles do Ano Novo. Todo mundo foi tombado, né, esse ano, porque a gente tava esperando um casal do K-pop. Sim. Mas, graças a Deus, fantasticamente, veio pra gente um casal da Drama Land. E infinitamente melhor, na minha opinião, do que qualquer casal com K-pop poderia unir sem ofensa. Com certeza, com certeza. Porque era um casal que, tipo, já estava anunciado, todo mundo já sabia que eles estavam juntos. Não foi uma grande surpresa, mas foi aquela validação gostosa pro coração de todo mundo. Sim, porque todo mundo já tava vendo ali as interações e tudo, e todo mundo ficava tipo, meu Deus, esses dois tem que ser um casal. E tava todo mundo assim, gente, não é possível que eu tô viajando. E na hora que foi confirmada, gente, então eu tava certa na minha tese. Eu tava certa. Eu não tava viajando, eu não tava louca. Eles protagonizaram Pousando no Amor, que, por sinal, a resenha desse Dorama está para sair aqui nesse canal, porque voltamos oficialmente com os Doramas, então aguarde. Mas nós estamos focados aqui, se inscreve nesse canal. Sim, é muito importante, se você gosta de casal, se você gosta de Dorama, se você gosta desses dois, se inscreve no canal, que a gente tá trazendo muito conteúdo agora de Dorama, a gente vai trazer de volta esses conteúdos. E a gente precisa de vocês. Já dá like, já comenta, já engaja, que isso ajuda muito o nosso vídeo a subir, já ajuda a gente a chegar a 200k, demorou? Então, vamos explicar pra vocês de onde que surgiu esse casal, quem eles são, qual que foi esse rolê, o que que aconteceu, desperte, quem que são esses caras, porque todo mundo vem perguntar, porque o nosso canal é um canal que fala muito de casais do K-pop, do cenário da Coreia, né? Sim, então a gente falou muito sobre isso, a gente falou nos nossos TikToks, inclusive segue a gente no TikTok, a gente falou no TikTok, a gente falou no Instagram, e muita gente ficou tipo, gente, ai, quem são eles? Que bonito! Eles são eles, mas quem são? Vamos explicar tudo pra vocês, os primórdios do romance, onde eles estão agora e o que aconteceu. Como a gente disse, eles protagonizaram Pousando no Amor, que é um drama maravilhoso, e a Dispatch revelou que eles estão juntos já há nove meses, ou seja, desde a época ali de Pousando no Amor, que eles aprofundaram a relação deles e eles estão juntos. E de primeira, as agências ficaram meio assim, tipo, vamos verificar aqui, o que que tá acontecendo? Qualquer coisa de agência, de empresa de K-pop, empresas da Coreia, vamos averiguar aqui e depois a gente fala. Só que, no caso, nós tivemos aí a própria Yedin, vindo no seu Instagram com um texto explicando o que que aconteceu, e que sim, eles estão juntos. Quebrando totalmente o protocolo de artistas coreanos, porque como a gente sabe, principalmente atores e atrizes coreanas, eles são extremamente reservados. Os idols já são obrigados a serem reservados. Os atores, eles têm mais liberdade de viver as suas próprias vidas, só que eles são notoriamente mais reservados. Eu acho que pra aquela distância de igreja e estado, porque, tipo, eles têm que ser conhecidos como profissionais sérios da indústria, então, falar muito da vida pessoal seria uma coisa ali de misturar meio as linhas. E a gente nunca teve, tipo, pelo menos, principalmente a mulher, no caso de um casal, vindo à frente, quebrando todos os protocolos e fazendo uma carta, basicamente, próprio Pui, não é de próprio Pui, mas porque foi no Instagram, mas enfim, com suas próprias palavras. E ela fez uma carta aberta no Instagram e ela disse o seguinte, Depois disso tudo, eles foram reviver uma carta. Uma entrevista que a Yedin deu em 2018, em que ela disse o seguinte, Quando me perguntou sobre casamento, eu não sei como responder ainda. Casamento é meu sonho, mas parece uma miragem. Quando eu conhecer um bom homem, espero que seja antes dos 40, e aí casarei imediatamente. Gente, vocês estão entendendo isso? Vocês estão entendendo o que que tá acontecendo aqui? E ela falou com tanta naturalidade, tipo, gente, parece que realmente eles acharam, tipo, a pessoa deles. A pessoa, assim, são uma galera mais madura, os dois têm 39 anos ali, e eles são, tipo assim, amigos há um tempo. E, cara, ela falou, antes de estar namorando com ele, que, tipo, o sonho era achar alguém antes dos 40 anos, e que ela imediatamente casaria. E por ela ter quebrado o protocolo, a gente leva a entender que, tipo, não é uma coisa leviana, eles não estão juntos por acaso, e eles realmente são o momento. E se você ainda não sabe quem eles são, a gente vai explicar pra vocês quem eles são, e eles são lendas coreanas. Kim Tae-pyeong, nascido em 25 de setembro de 82, mais conhecido pelo nome artístico Hyun-bin, é um ator e cantor sul-coreano. Ele ganhou amplo reconhecimento por seu papel no drama de comédia romântica My Lovely Sam-sun, de 2005. Desde então, Hyun-bin estrelou dos doramas televisivos de maior audiência coreana, como Secret Garden, Memória de Alhambra e Pousando no Amor. A sua popularidade também é imensa no cinema coreano. Sonia Jeen, nascida em 11 de janeiro de 1982, é uma atriz sul-coreana. Ela conquistou fama em filmes como The Classic, Summer Scent, A Moment to Remember. Ela ganhou reconhecimento por sua versatilidade em diversos gêneros, e tem o apelido de rainha do melodrama coreano. E ela é amplamente conhecida por seus papéis principais em dramas românticos como Personal Taste, Something in the Rain e Pousando no Amor. Que por sinal, a gente já resenhou alguns desses doramas aqui pra vocês. Inclusive, no mesmo vídeo, a gente resenhou Memória de Alhambra e Something in the Rain. Coincidência? Eu acho que não! Por eles terem a mesma idade, terem debutado no cenário como atores, entretenentes coreanos mais ou menos na mesma época. Eles já eram abertamente muito fãs do trabalho do outro, porque eles são artistas da mesma geração ali. Mas foi só em 2017 que eles de fato se tornaram amigos e próximos, quando eles estrelaram um filme juntos chamado The Negotiation. A Negociação, ele era um filme de crime thriller, e foi o primeiro trabalho que eles puderam fazer juntos, e já ali mesmo eles se tornaram amigos. Todas as cenas deles são separadas no filme, então eles gravaram espaços diferentes e momentos diferentes. Só que durante a promoção do filme, eles ficaram muito tempo juntos, então eles se tornaram muito amigos ali, e deixou pra gente essa sensação de que eles eram muito amigos, e que eles se gostavam muito. E cara, ficou aquela sensação, aquele desejo de quero mais, né gente? Porque, querendo ou não, eles não tiveram a oportunidade de contracenar realmente em cena, em tela, e eles queriam realmente ter essa oportunidade de revisitar e poder trabalhar juntos, realmente juntos em tela dessa vez. E não só eles, não os fãs, todo mundo queria ver como seria a dinâmica deles trabalhando juntos. Até porque, tipo, é raro a gente ver na história do cinema e televisão casais ou protagonistas ou duplas que podem contracenar durante vários filmes ou várias novelas juntos, é mais raro. Então sempre ficou aquela sensação, tipo, pô, eu queria tanto ter mais troca com ele, com ela em cena. E logo nas promoções de negociação, já tiveram rumores de romance linkando os dois, e as agências desde 2017 e 2018 já tiveram que negar. Aquela coisa que a gente sabe que as agências têm que vir falar. Mas a questão é que, tipo, por ter esses rumores, é porque a química que os dois tinham sempre foi muito... A troca sempre foi muito gostosa. Sempre foi muito verdadeira. Dava pra ver que eles realmente, tipo, gostavam de estar na presença um do outro. Era muito real. Era genuíno. Eles eram realmente amigos da indústria, e isso era muito legal. Quando rolou a oportunidade agora, no finalzinho de 2019, deles contracenarem e pôs no namoro, eles não pensaram duas vezes. Eles, inclusive, foram as pessoas que indicaram... Ah, chama a Edinho. Chama o Rami. E no final, deu tudo certo. Eles foram os nossos protagonistas de Pousando no Amor. Até porque, tipo, o sonho dela era contracenar num drama romântico com ele, e vice-versa. Inclusive, tem um momento clássico nas promoções, logo no início da estreia de Pousando no Amor, que eles foram pra imprensa, e falar sobre o projeto junto com os diretores, produtores, o resto do elenco. E tiveram uma troca maravilhosa, que o povo perguntou, tipo, cara, vocês estão linkados aí como um possível casal tem anos. Isso não foi uma coisa que é um incômodo, tipo, assim, saber que você tem esse rumor meio que em cima aí dessa coisa que é o projeto, que tem que ser o principal, em vez dessa coisa da vida pessoal. Eles, não, a gente não liga pra isso. E o diretor ainda deu um fecho, falando assim, gente, eu escalei eles por isso. Porque eu pensei, se eles têm um rumor de namoro, eles pelo menos se dão bem. É, pelo menos se dão bem. Eles têm química, então eles vão entregar pra gente um casal que todo mundo vai acreditar. Então, tá ótimo. É por isso que eu contratei eles. E durante todo esse tempo, a gente sempre via que eles estavam sempre se elogiando, sempre, tipo, enaltecendo um ao outro. E uma das coisas mais lindas que a gente pôde ver durante esse tempo é que a Yedin sempre postou muita foto com ele, muitos videozinhos com ele no próprio Instagram, porque ela é muito ativa no Instagram. Então a gente conseguia ver muito a relação deles, tipo, fora da câmera. A relação, realmente, Yedin e Hyunbin, e não só o nosso protagonista. Coisa que é raríssima. Raríssima a gente ver isso acontecer. Tipo, a gente vendo, tipo, pessoas postando no Instagram, aquela interação off-camera que a gente ama assistir. E aí todo mundo já foi vendo o quanto eles se davam bem juntos, o quanto funcionava a dinâmica dos dois juntos, sabe? Sabe, tipo, quando a gente pensava ela descrevia um possível homem que ela gostaria de se relacionar, pô, gente, mas é o Yedin. É o Yedin. E vice-versa, mas gente, não tem como, e como, como, e fora a química, e a amizade, e o fato que eles têm a mesma idade, e eles são amigos, e eles têm muita química. Todo mundo olhava pra eles e falava, como que vocês não estão casados? Há 10 anos, vocês têm 3 filhos. Aquela coisa, dá a impressão que, tipo, literalmente, eles só demoraram a se conhecer, porque eles já eram pra estar casados desde uns 15 anos. Era basicamente isso, sabe? A sinergia deles, parece que eles realmente se entendiam sem mesmo trocar nenhuma palavra. E a beleza, e a finesse, o tanto que eles são, tipo, realmente monumentos e esculturas coreanas, porque eles são amadíssimos lá na Coreia. Era uma coisa que fazia muito sentido. Aí até que, obviamente, quando a fumaça afoga, a galera de novo foi atrás dele e descobriram que eles estavam fazendo uma viagem que não tinha nada a ver com trabalho ou promoções de Pousando no Amor nos Estados Unidos. Os dois estavam fazendo compras no supermercado pra fazer um possível jantar. As empresas foram procuradas depois que as fotos vazaram na internet dos paparazzis e elas falaram, não, a gente vai dar uma averiguada. A gente vai dar aquela averiguada básica. E não trouxeram nada. Não trouxeram nada. A gente deixou todo mundo, assim, no alvoar. A empresa foi averiguar e ficou... Tá averiguando até hoje. Tá averiguando forever. No caso, ainda tá. Desde março, quando saíram essas fotos nos supermercados. O ano é 2050, ainda estão averiguando. Eles ainda estão averiguando. E não precisava de averiguação, né, gente? No caso, a despete veio falar com a gente. A despete falou, ah, é, então tá, vou procurar. Encontrou e anunciou pra gente agora, no ano novo, que sim, eles estão juntos. Eles são um casal maravilhoso. OTP da nação. Sim. Não é brincadeira. E depois ainda veio a Yedin com o posicionamento. Aí veio a empresa do Rambin já falando que tudo é verdade mesmo. Ou seja, gente, não é brincadeira. Não é zoeira. Sim, oTP da nação está junto. Inclusive, quando a Yedin fez o posicionamento dela, ela ganhou, tipo, quase que um milhão de inscritos, assim, porque, tipo, a galera ama isso. Dá vontade, K-pop? Né, dá vontade. Dá vontade de poder viver seu relacionamento sem ninguém te julgar, K-pop? Dá vontade? De poder abrir seu relacionamento, viver feliz, e ainda ganhar seguidores por causa disso. O interessante é que eles iriam casar no ano passado, só que, obviamente, ninguém casou, né, gente? Porque teve uma pandemia e ninguém fez nada. Não faz ninguém fez nada. Adiou tudo e parece que está adiado pra 2022. Pois não, ou seja, eles estão noivos, supostamente, né? Eles são realmente pessoas amadíssimas pela Coreia. Eles já estavam chegando perto de seus 40 anos. São pessoas que têm muita longevidade na indústria, praticamente duas décadas de carreira aí, muito sólida. Muito talentosa. Eles eram super amados. Eu tenho certeza que a Coreia, como todo mundo aqui no Ocidente, que já acompanha o trabalho deles, abraçou muito a ideia do casar, porque eram pessoas especiais e super amadas. que eles têm agora um ao outro, fazem eles ainda serem pessoas ainda mais especiais, porque eles atraíram pessoas especiais igualmente. Então, tipo, eles acham... Provando que eles eram fantásticos, né? Exatamente, porque eles já são pessoas sensacionais, separadas e juntos. Eles só multiplicam tudo isso, sabe? É incrível, é maravilhoso. Esse é o nosso anúncio preferido de falar com o canal. De todos, de todos. De todos os casos que a gente já falou até hoje. Sim, esse é o nosso preferido de vir falar, porque é um casal, tipo assim, que a gente já estava esperando há muito tempo, que é um casal maravilhoso. A gente já meio que sabia. A gente meio que sabia, a gente estava só esperando a confirmação realmente vir. E a gente sabe que, tipo, não vai ter hate. Sabe? É tão lindo! Só vai ter filhos lindos e casamento. Filhos lindos. Olha essas duas pessoas. Não tem como sair nada feito isso aí. Então é isso, gente. Amamos você. Já se inscreve no canal. Passa a gente pra quem quis entender essa tour ou não saber quem eles eram de verdade. E se apaixone por eles como a gente, porque, sobre a vida, se você não viu pousando no amor, só vai porque você vai ver o nascimento de uma relação genuína ali. É, você vai ver, tipo, enquanto os personagens estão se envolvendo, os atores estavam se envolvendo tão bem. Então ali... É Double Fic, gente. Então é isso, gente. Amamos vocês. E é isso. E é isso. Um beijo. Anião!